Tchê 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 Vem pro, vem pro baile funk Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Puta, 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 puta Vem me ver filha da puta Puta, 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 puta Vem me ver filha da puta Puta, 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 puta Vem me ver filha da puta É o DJ Mourinha, caralho Toma essa Vem pro baile funk Vem filha da puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Puta, 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 puta Vem me ver filha da puta Puta, 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 puta Vem me ver filha da puta Puta, 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 puta Vem me ver filha da puta Puta, 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 puta Tudo puta